Olá, vem se aproximando o Mabes Cross, número 15 na manta de Farda Encarnada, Arminho Branco, entrou o Mabes Cross, bolas brancas ali no boné, já entrou também o número 3 que estava entrando junto com ela da Godolphin, o Blue Point, vai chegando 2 na manta, azul, ombro de branco de boné, azul e branco, Batashi, Batashi vem chegando, ficou meio mal na entrada do Sortingate, agora sim, se ali o melhor, entrou Batashi, número 4, Leu Casper e o Prince, também do lado dele, Shooks Nation, vai chegando 8, take cover, só falta ele, mil metros na grama, na prova de grupo 1, Grã-Bretanha, tudo pronto, a atenção foi dada a partida pelo Kuhn Mordent, Rupes Degg, versão 2018, prova de grupo 1, velocistas em ação, Porto de York, vai tomando a primeira colocação, o Cavalho que foi o último a se alinhar, número 8 na manta, take cover, o Alfa Delfini pelo centro, também correndo em segundo, tendo aqui por fora, número 4, Casper e o Prince em terceiro, número 2, Batashi em quarto, número 12, lá por dentro do Tortillo, correndo a Vanna Green em quinto, tendo em sexto o Mabes Cross, em sétimo, correndo o Blue Point, Shooks Nation, correndo em sétimo, a Belrendi correndo em o oitavo, em nono, Battle of Jericórdia, por reataque judicial, Washington DC, de fara da preta, aqui por fora, depois vai declarar chove o pisse, pelo centro de Rosa BB, de Antônio Preto, último, corre lá por dentro, Mr. Lupiton, e na ponta, o Cavalho, Batashi, sacou o capítulo a vantagem, 2 na manta, avança o Alfa Delfini, avança o número 15, Mabes Cross, Alfa Delfini tomou a ponta, Mabes Cross em segundo, Batashi, correndo aqui por fora, em terceiro, Blue Point, em quarto, em quinto, correndo lá por dentro, Tortillo, Havana Green, na ponta, Alfa Delfini, Mabes Cross, avança por fora, por outro lado, estou emparelhado por dentro, Adolfini por fora, Mabes Cross por fora, Mabes Cross por dentro, Alfa Delfini, emparelhado, cruzamos a faixa final, sem que possamos dizer o vencedor, por dentro, Alfa Delfini, por fora, Mabes Cross, terceiro, foi o Blue Point, Batashi por fora, em quarto, Havana Green, talvez por dentro, Tortillo, seja o quinto colocado, vamos aguardar, final dificílimo, para Conor, Nupes Degas, versão 2018, uma prova de Grupo 1, no Hipólio de York, Grã-Bretanha, final difícil, Alfa Delfini por dentro, Mabes Cross por fora, vamos aguardar, vamos ver, o final, é, vamos lá, ficou difícil, é esse final, hein, Alfa Delfini por dentro, Mabes Cross por fora, Blue Point vai passando em terceiro, uma briga também entre Batashi e o Tordillo, Havana Green lá por dentro, é passando ali o Take Cover, e o Hard Tack, esse Oxnation, não consegui identificar os demais colocados, que o Small Motion parou por ali, tem o Alfa Delfini, a câmera vem mostrando ele, e também mostra ao mesmo tempo aí, logo após, quase que ao mesmo tempo, a Mabes Cross, esse aí de branco, bolas pretas, boné preto, é judicial, hein, judicial, que não está na briga não, mas, estão focando na câmera, claro, estão ali focando na Mabes Cross, o judicial está de próximo, Alfa Delfini, número 1, muito bonito, esse cavale com o rabo é o grisalho, Alfa Delfini, número 9, Mabes Cross, um foto achar dificílimo, estaria mais ou menos, mais uma vez aparecendo o judicial, já saiu de imagem, número 15, Mabes, com a pintura, Mabes Cross, com o Jockey, o Jockey no dorso, o Tom Ives, e o Alfa Delfini no dorso, está Graham Lee, a câmera agora foca aí, na Mabes Cross, mais uma vez vai postando o foto achar, vamos ver, por fora Mabes Cross, por dentro, o Alfa Delfini, realmente, é muito difícil o foto achar, impressionante esse final, e o Blue Point, da Mabes Cross, na terceira colocação, está aí a com a pintura, Mabes Cross, e agora o Alfa Delfini, bonito cavalo, Alfa Delfini, cavale encorpado, número 1, na manta, e a simpática, número 15, na manta, Mabes Cross, excelentes velocistas em ação, na Kuhn Mord, Nandhur, Pesteg, versão 2018, uma prova internacional de grupo 1, para velocistas em ação, em mil metros, na grama, e pódromo de York, na Grã-Bretanha, está aí o Alfa Delfini, que é o mais castrado de 7 anos, nascido na Grã-Bretanha, filho do Capitão de Gardner, easy to imagine, por cozin, uma criação de Mr. B. A. Matthew, uma propriedade de Alfa, de Alfa Delfini Partnership, uma propriedade de Alfa Delfini Partnership, um treinamento de Brian Smart, jockey, Graham Lee, no corredor número 7, o Mouto Merda. Aí está Mabes Cross, que é uma fêmea caixinha de 4 anos, nascida na Grã-Bretanha, do George, na Miss Maggie, por pivotal. Mais uma vez aí, mostrando o Photoshop final, muito difícil, é uma criação de em Highfield Farm, na propriedade de David W. Armstrong, travando para Michael Dodd, jockey Tom Evers. Os dados dos dois cavalos aí, que foram para o Photoshop, muito difícil, pode até mesmo dar empate nesse final. Está aí o número 1, o Alfa Delfini, Photoshop muito demorado, vai começar a bater em ansiedade, mas realmente o final é muito difícil, hein? Como eu disse, pode dar empate na prova, está aí, é o número 15, e está aí o número 1. Número 15, Mabes Cross, número 1, Alfa Delfini. Então, Alfa Delfini, filho de Captain Dick, lá na Issa Twin Mad, por Cusine. Número 15, é a Mabes Cross, Dutch Ordner, Miss Maggie, por pivotal. O cavalo Alfa Delfini, um cavalo de 7 anos, castrado, da Grã-Bretanha, e a Mabes Cross, é uma fêmea castanha de 4 anos, da Grã-Bretanha. Está aí o Tom Eves, aqui para fora, no dorso. No dorso, está o Tom Eves, número 15, a Mabes Cross, número 1, por dentro, está o jovem Graham Lee. Final muito difícil. Acaba de ver o final dessa prova sensacional de Grã-Bretanha, com excelentes competidores, pravão, páreo bem cheio, com o Mabes Cross, 2018. Continua rodando aí, nada definido, o final realmente muito difícil. A comissão de corrida está vendo lá o Fotojar, e pode ter mesmo empate, hein? Final muito difícil. Número 15, Mabes Cross, rodando com o Tom Eves. Aí pela sua seguradora, sua seguradora, aí junto com o Tom Eves, rodando, está ali também. Provavelmente não dá pra ver, mas acho que é o treinador. Ali está ali o Michael Dodd, que está aí o nome dela na manta, o Alfa Delfini, rodando aí também, com a seguradora. Daqui a pouco, o anúncio do vencedor da Cunmort, Nantropel Staked, versão 2018. Alfa Delfini, o Mabes Cross. Aí, deu. Deu Alfa Delfini, virou na manta. Já começa a comemoração. Venceu aí, provavelmente, uma escassa vantagem. Vantagem muito pequena, eu quero ver esse Fotojar, final de Vicínimo, com certeza. Vitória de Alfa Delfini, macho castrado, sete anos. Aí está o Fotojar, muito difícil. Escaça vantagem. Ali, um centímetro, ou menos que isso ainda. Impressionante o final. Vitória de Alfa Delfini, macho castrado, sete anos, nasceu na Grã-Bretanha. Capitão de Rorna, Issa de Remedio, na Baracuzina, e criação de Mistros, V.A. Matthew. Proprietário de Alfa Delfini, partnership. Tratamento para Brian Smart, Joaquim Graham Lee, tempo 57, 18 para os mil metros na grama.